As células morrem enquanto as pessoas dormem Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem As células morrem enquanto as pessoas dormem Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem As pessoas morrem quando vende a alma As pessoas morrem quando perde a calma As pessoas morrem quando causam trauma As pessoas morrem quando criam jaulas As pessoas morrem porque querem ser As pessoas morrem porque querem ter As pessoas morrem antes de nascer As pessoas morrem pra depois morrer As células morrem enquanto as pessoas dormem Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem As pessoas morrem por puro capricho As pessoas morrem como se fosse um bicho As pessoas morrem por conta dos seus vícios As pessoas morrem sem deixar resquícios As pessoas morrem quando as pessoas dormem Os parentes choram As pessoas morrem mas outros adoram As pessoas morrem, é uma vida mansa As pessoas morrem lutando pela herança As células morrem enquanto as pessoas dormem Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem As pessoas morrem por pura ganância As pessoas morrem por ignorância As pessoas morrem lá no cemitério As pessoas morrem levam as vidas únicas sérias As pessoas morrem por não ter remédio As pessoas morrem por seus próprios intermédios As pessoas morrem cultivando tédio As pessoas morrem se jogando o prédio